Bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo e continuando aqui na Era da Guerra, capítulo 2, finalmente foi lançado, então vamos fazer a primeira armadura que encontramos aqui no passe de batalha, que é a armadura, equipamento de proteção de caça relíquias, é bem interessante, tem uma aparência bem bacana, então vamos fazer ela para ver que tipo de armadura é, se ela tem uns bônus bons, vamos ver se dessa vez no passe de batalha vinha alguma armadura interessante, caça, vamos fazer primeiramente a versão normal, depois a época do exílio, para ver como vai ficar essa armadura, aparência e tudo mais, estou usando aqui o mestre de armadura de protecionista, vamos fazer primeiramente o sapato, a luva e o capacete, a calça e o peitoral, vamos ver os bônus que a armadura vai oferecer, bônus, cadê aí, vigor, vigor também, capacete também vigor, vamos ver a calça, também, o bônus dessa armadura é vigor, armadura média, deixa eu ver, proteção, 46, 61, é, 45, não é armadura com tanta proteção assim, sabe a verdade, armadura bem fraca, proteção, porque é uma versão média, mas assim dá pouca proteção, vamos colocar ele no nosso lacai, para vermos, quanta proteção essa armadura vai dar, aparentemente, não é armadura lá, aquelas coisas não, vou colocar essa primeira análise aqui, que não tem nenhuma, ela está zerada de armadura, então vamos colocar para ver, aqui fica a aparência dele também, a questão da proteção, 245 proteção, e, como é um bônus de vigor, então para lacai, não é muito boa, para o personagem também não é lá, aquelas coisas, bônus de vigor, na verdade, é um bônus que eu, particularmente, não curto muito, não, ela tem uma aparência interessante, ela parece mais uma versão leve, de armadura, nem parece que a armadura parece mais uma roupa mesmo, mas é um pouco voltada à temática dos caçadores de relíquias, então é bem interessante, então é uma questão, vamos fazer agora a versão épica, para vermos como que fica, caça, dois aqui, versão épica, vamos fazer aqui, ela vai em enchimento médio, apressuado, vamos ver a proteção que a armadura oferece, lembrando que feito o melhor, mais armaduras, depois eu equiparei com o melhor apetrecho, para vermos como fica, deixa eu até fazer o apetrecho aqui, cadê minha, o apacado está aqui, cadê, apetrecho robusto, pegou o robô de armadura, camada de seda, pelo, acho que não tem, camada de pedro, pegar um pouquinho, camadas, umas 200 de centímetro, colocar aqui, e podemos fazer essa, esse enchimento aqui, para ver como é que fica, acabou metando as estrelas, deixa eu pegar um pouquinho, maravilha, 5, 6, 7, 8, 9, 10, beleza, peguei aqui duas placas de armadura robusto, que é a melhor que pode fazer, que vai dar uma proteção, e vamos equipar essa armadura, para ver como é que fica, está pronta aqui as peças, maravilha, vamos colocar nada liso, aqui para ver como vai ficar, essa armadura aqui, pois bem, 607 proteção, armadura épica, 607 proteção, é pouca coisa, lógico, o Lakai não está upado, não tem, no caso, armadura própria dele ainda, mas mesmo assim, eu acho que não é muita coisa, e vigor também, o bônus que não vale muito a pena, deixa eu ver se é vigor também, é vigor mesma coisa, é apenas 12% de vigor, é pouca coisa de vigor, então, enfim, vamos equipar primeiramente aqui, deixa eu até marcar aqui, para ver quanto, ela dá de proteção de armadura, vamos pegar aqui a armadura, vamos equipar com as placas robustas, que vai dar um excelente, aumento de proteção para armadura, equipar aqui para ver, como vai ficar, maravilhoso, vamos equipar novamente, ela foi de 245 para 370, aumentou bastante, só que nem tanto, agora vamos equipar a próxima armadura, que é a versão épica do Zil, para ver como vai ficar, depois de equipada com, no caso da petrecha para combusta, vai melhor bastante a armadura, a proteção no caso da sua armadura, novamente, 732, 732, se ele pegar um lacaio, que tenha uns 300 de proteção, individualmente somente dele, já vai para 1000 de proteção, mas com a armadura média, acredito que ela deixa ser bem leve, deixa eu ver aqui, 10 quilos, 16 quilos, 6, é, mesmo com a placa robusta, que aumenta bastante o peso da armadura, ainda ela continua bem leve, portanto, talvez seja interessante até, na questão de, talvez o PVP, bônus de vigor seja interessante, mas a questão pro lacaio em si, eu achei que a armadura aqui, não vai valer tanta pena, até parece que é legal, até, não é tão feia a armadura, que é bonita, mas eu arroubo mesmo, tem armadura, mas mesmo assim, é um pouco diferenciado, das demais que tinha, mas com certeza, vem o chinelão, mas enfim, é uma armadura que é o meu ver, na questão de atributos dela, os bônus dela não é tão bom, mas, quem gosta da temática, talvez tenha valido a pena, mas como eu dizia, nós chegamos ao final desse vídeo, espero que tenha ajudado com as informações, tenha gostado mais desse, e é isso aí, até a próxima, e valeu!